Fala em votação, nossa produção está informando que tem o Iago, o Iago está assistindo o programa. O Iago está tentando entrar por Skype, ele colocou lá no Twitter dele que iria causar no programa Fala que eu te escuto. Iago, a escola que você estudou, rapaz, a gente foi expulso. E quando você vinha com a farinha, a gente já voltava com a farofa. Tá bom, Iago? Vai dormir que é a melhor coisa que você faz. E quanta decisão tem neste momento? Porque Vergara nos dizia em Fox por Rádio que não tomava decisões a nível futebol. Mas o que acontece? Cuidado, David. Em um momento nós... Nossa, não é nem bonitinho, bonitão, grande. Estamos de volta para falar de carnaval, claro, da festa que toma conta do Brasil inteiro. Falando de duas velhas sem vergonha. Duas velhas sem vergonha. Que estavam se beijando na boca em rede nacional. Contra, falei e volto a repetir. Tem amigos homossexuais, trabalham comigo, podem frequentar minha casa, podem almoçar na minha mesa. Mas eu não concordo com isso. Nem com hétero também, beijando, se enfregando. Oito horas da noite você está em casa, o cara está tirando a calcinha da mulher dentro da sua sala, rapaz. Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motozinho. Vou mandar um recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ainda não, o sangue de Jesus tem poder. Ainda não, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ainda não, o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, o sangue de Jesus tem poder. Ei, não, não, eu estou pegando o fogo, se eu malguei, se eu malguei. Pneu dos carros e aí o risco que o motorista assume é muito grande. E o outro risco que eles assumem é exatamente de entrarem na contramão, como a gente já observa. Olha aí, olha, o motorista desrespeitando a gente, sabendo que tem aqui muita lama na pista. E jogou essa água todinha na gente. Ver como é que pode acontecer uma coisa dessa. E ele, além de ter se arriscado em colocar o carro dele aqui, de propósito ainda jogou essa água. A gente tem sido trocada na água, aqui em Blackrock e Salt Hill, tanto hoje e ontem. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu varia? Você joga De lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra lá Você joga Até agora a energia hidrelétrica é a mais barata Mais barata Em termos Em termos do que ela Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Nós estamos comungando a mandioca Com o milho Nós estamos comungando a mandioca Com o milho E certamente nós Teremos uma série de outros produtos Que foram essenciais Para o desenvolvimento de toda a civilização humana Eu tô saltando a mandioca Eu tô saltando a mandioca Que boa sorte Voltamos a falar da explosão em um navio Plataforma da Petrobras Opa! O programa ao vivo é assim Para aqui, aqui, aqui Volta lá, volta lá, volta lá Aqui, ó Fora, 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 fora Fora, fora, fora A long time It's been over 20 years I'll give it a shot We got Jay Glazer on the other side Can you hit him? Nice Oh! Oh! It's like he's free Why do we know he still got strength in the arm? Hey, hey! I think about that That's what I can't follow up Bicatos Como se o homem da rocam tivesse aí por quê que é Jala jogou o capacete na rocam Jogou o capacete Caiu! 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 Ah, meu Deus, a árvore Você vai vindo aqui Você vai acompanhando nesse momento Bebês nascidos com microcefalia já passam, já passam de 700 este ano, aumento é de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, mas votação é adiada. Taxa de desemprego bate recorde no terceiro trimestre e atinge 9 milhões de brasileiros. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo, não tem daqui a pouco, é agora. Volta a cabeça do texto aí, por favor. Vamos lá, volta a cabeça, TP, por favor, a cabeça. Suspenso pelo PT depois de ser preso na Lava Jato, o senador Delcídio do Amaral pode fechar um acordo de delação premiada. A gente está aqui do nosso lado, tem um policial que está pedindo para a gente se retirar agora neste momento, porque nós estamos aqui ao lado da rodovia, mas enfim, havia 243 pessoas no trem. Sinto muito o globo, mas vou responder, não tem censura não, nem a geladeira pra ficar, eles vão congelar. Todo dia agradeço a Deus, por você e sua família. E eu aqui, sozinho nessa bancada, me vejo na obrigação de perguntar. Onde está você, Fátima Bernardes? Uma boa noite. Cristiane Amaral está acompanhando essa situação por lá. Bom dia, Cristiane. Oi, Fátima, bom dia a você, bom dia a todos. Nesse momento, o pessoal está aqui na Rua Consolação, esquina com a Rua Palavnita Paulista. A gente percebe que é um momento realmente de tensão, quando chega a polícia, nos outros momentos... Ele está like all I hear said help me help me, I got to pee. Oh, that's what he said? I got to pee, I ball peed on myself. Did you know where he was shot at on his body? I think in the arm and the side right there. So he was shot on the arm and his leg, or arm and his stomach? I just peed on myself. Oh, okay, don't worry. De volta com SBT Olha eu falando errado, desculpa, me perdoem Voltando com o banho de folia 2015 diretamente de Recife Fácil Caiu aqui, ela não liga outra vez Puta que laporra Você tem que escolher três números pra mim e acertar dois, tá bom? Pra gente poder ir pra roleta ganhar um prêmio bem legal Número dois Número dois Número quatro Número quatro E dez Vou abrir aqui Você me fala que bicho que é, tá bom? Uhum Um, dois e... Põe Gi, que bicho é esse aqui? Eu não vou ficar batendo aqui na sua frente três minutos pra fazer isso, ó Maria do céu Eu ainda perguntei, posso fazer isso? Não bateu três minutos Vamos apresentar agora a terceira colocada no Miss Universal E a terceira boiada é a... É a de branco Ela mesmo, americana Então vamos lá anunciar a grande Miss Universal Colômbia vai! É a Miss... Colômbia! Vai! Ai, não acredito! Meu Deus! Ai, gente, cara! Bicho, ela parou! Tá bem? Olha aí! Espera aí! Eita, que pariu, mano. Olha aí, ó. Máfia. Na verdade, a grande vendedora do Miss Universo é a Miss Filipinas. Marrulha e sem máfia, bom de feira da p... Marrulha e sem máfia, bom de feira da p... É a Miss Filipinas. Hum, tadinha, bora, 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 mana. Merda. Segura aqui, mana, isso. Agora passa bem bonitinha, tá? Que tu boiou. Não, não, senhora, larga, solta. Não, senhora, larga, solta. Solte tua, né, Gaboca? Ai, meu Deus. Deixa muita máfia. É o povo. Máfia, máfia. Fala mais de 30 meninos. Se me atacar, eu vou atacar. Toda linda, toda top modelo, nossa senhora. Linda, igual a Barbizinha. Que isso, parece uma pornô. É bilíngue. É da Miss, eu sou filha, é da Miss, né? A professorinha que você precisa. Fizemos o mundo. É isso aí, fala Miguel. Dá licença. Toda. Eu descobri, gente, lindo e belo. Você vai comer muito nesse Natal? O teu peru, peru. Ser casado, não é? Sou casadinho. Me chama que eu vou. Chupa porque é de uva. Só no meu... Ui, chupa. Ela já foi do Vasco. Me passaram especialmente pra passar pra você fazer umas embaixadoras. Que isso, não é por... Seja por isso, né? Que moleza, hein? Não me demite. Boninho foi sem querer, chefe. Foi sem querer. William, desculpa, William. Meu Deus, tocar o telefone... Não. Eu vou até explicar porque isso aconteceu rápido, Ana. Eu preciso explicar. Foi a formatura dos meus filhos. Eu deixo sempre o telefone sem som. Mas eles viraram a madrugada. Alô, 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 alô. Então vocês sabem quem sou eu. E eu já conheço vocês pela televisão. O matador, o estrupador... Devemos dar chance. Mas tem muita gente fazendo a perversidade com as próprias mãos. Eu não acho justo. Fez errado, matou, roubou, destruiu, estrupou. Vamos pegar eles e levar pra justiça. Pelo amor de Deus. Vamos parar de um matar o outro. Pra quê? Pra quê? Pra comer? Matando pra comer? Eu tô falando pra todo mundo. Dá licença. Gente, vamos ajudar. Chega. Não, 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 não. Essa piada da arquete... Já deu. Chega, acabou. Não, já deu nada. Já deu, acabou. Acabou. Não, já deu pra você, Dan. Já deu pra você. Isso, cara. Olha só. Sensacional. Ele tá dizendo que já deu. Ele tá dizendo que já deu porque ele não levou nenhuma raquetada. Meu querido, oi. Cuidado comigo, hein. Vem cá. Vem cá. Mas tudo na vida tem volta, Dan. É a lei do retorno. Eu estou aqui de novo. E você se segura, meu querido, porque hoje essa raquete vai cantar. Vai, vai, vai. Calma. Meu Deus, o que é isso? Vem, vem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma. Calma. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, eu tô 100 reais. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Tá merecendo. Ele não merece, gente. Numa boa. É. Boa tarde, tudo bem? Globo Esporte começando com uma nova apresentadora. Aproveite que Patrícia Abreu está de férias. Patrícia Abreu. Fica aqui com a gente enquanto... É, pois se tomou, o que é que eu falo? Ótimo. Olha, um beijo, minha gente. Vou comer meu feijão. Uns tem, outros não tem, né? E quando o que tem, não tá funcionando. Não tá funcionando o elevador. Por favor, fica aí na sua cadeira aí. Não tem que me agonhar. Olha, o passageiro já fica revoltado realmente com a situação. A Dona Lourdes tá levando ele, o Silvio Netes, pra UINSS. Ele precisa ir. Só vai me dar essa passagem. Cadê o... Realmente é uma situação muito complicada. Olha só, segura ele aí, por favor. Ele é cadeirante. Ele tá aí. Ele precisa ir de cadeira de rodas pra UINSS. O senhor consegue andar, senhor? Consegue andar? Qual é o problema dele, senhor? Ele tá com as pernas durmentes. Dá AVC. Ele é um AVC? AVC. Mas ele consegue andar? Tá, mas ele lá do cara todo durmente. É pra pegar a restaura, consegue pegar um taco. Ficou até estranho a gente mostrar uma pessoa que tava aqui na parada e dizer que era cadeirante e agora tá andando. E aí eu te convido pra dar uma olhada aqui no telão, porque se você ver o nosso mapa de risco de queimada, você vai se assustar. O vermelho mais escuro, então, é o que mostra a área mais perigosa, que vai aqui do norte de São Paulo até o leste do Acre e também pegando... Terminar o ano com a morte da Marieta Severo parece um roteiro, um roteiro de muito mau gosto, muito mau... Conte pra gente como é que tá o atendimento. Boa tarde. Olha, Tralha, hoje o atendimento foi demorado, nós ficamos do lado, de fora, tá? Porque não fomos autorizados. Deixa eu falar... A senhora tá revoltada aqui. Eu tô bem. A senhora tá bem? Vamos pedir licencinha, então, pra você. Vamos só ver. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Ah... Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Calma, tá, Paratinho. O que você tá fazendo aqui? Tava esperando. Ah, você tinha que entrar em cena? É sim. Não, mas eu quero que... Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Pama, 19 horas 45 minutos. Vamos contar pra três? Olha só. Chame na três, por favor. O verdadeiro, você vai saber hoje, o verdadeiro motivo. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento. Os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. Um beijo e boa sorte pra mim, tá bom? Barroca, barroca! Que delícia, hein? Ai, delícia! Itacoa! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Richard, parabéns! Seis anos, que delícia! Que delícia! Gostou? Barroca, barroca! Barroca, barroca! O Francisco está me dando voz de prisão aqui! Ele está me dando voz de prisão! Meu prisão, olha aí, ó! Olha aí, ó! Ai, Charlie! Estou... Olha aí, ó! Desacato, desacato! Ei, ei, ei! Tá com o meu celular, Charlie? Não, não! Olha, saia! Grave essas imagens pra mim, deixa gravado! Cerceando totalmente o trabalho da imprensa Alô secretário de segurança pública Alô, alô secretário de segurança É isso, é a mãe do garoto A notícia chega exatamente aqui pra essa família A notícia chega exatamente agora Que o garoto... Eu sou o Ronaldo Esse é o Alvarinho, o namorado dele Meu namorado Alvarinho quase me enforca Eu quero mandar um beijo pra você, Pietra Esse menino aqui não para de falar de você Apaixonado pra... Para, Alvarinho Que delícia, hein? Tô, ontem, o Boninho Acho que já temendo que a gente vá cobrir Big Brother Eu não pretendo Não lembra de reality show Ele falou no CQC que eu sou chata pra caraca Vai, vamos no caso sim E eu gostaria de falar, Boninho Que de apresentadora chata você entende Porque você tem uma na sua casa Porque nesse momento é um desses períodos aí com sol, né? Só que as temperaturas não vão subir muito, não Nós temos 17 graus agora na capital E a máxima prevista é de apenas 21 graus Boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte Já tô sabendo que o pessoal que mora aqui na Grande São Paulo Tava assistindo o SPTV do César Tralha A gente fez uma aparição no meio do jornal agora, é isso, né? É, 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 é Música 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 Você que apresentam quantas escolas? Quantas escolas são desocotadas aqui? Não, não, não Música Não, não, não Tem gente que deseja um pouco mal pra mim Não quer nem que eu esteja aqui Quer que eu vá logo lá pra baixo Música Música Estopo Música 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 O que que vai ter, mãe, meu bem? Tinha o seguinte, a participante, ela ficou famosa na internet, mais famosa ainda aqui no seu programa, e hoje ela veio matar a saudade cantando, vem aí, sonha, sensacional! A francesa musgada. O nome é Crissé, o nome é Fou, a nome da Estrela, que é sem de ladrão, gostou, me cras-fra, e só de ver si, de mal e na Estrela, que é crente pra tá. Olha só, o nome é Fou, 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 o nome é Fou. Fou, o nome é 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 Fou, Boa noite, povo de caro da mágica e daia firma de Belo Horizonte. Boa noite pra vocês, tchau!